Começamos o nosso dia no Museu Britânico, fundado em 1753 e inclui várias coleções interessantes, como fragmentos do Egito, múmias, peças de Atenas e de várias partes do mundo. Ficamos aproximadamente uma hora e meia e a entrada é gratuita, mas o Museu aceita doações. Saímos do museu e pegamos o famoso ônibus de Londres. Foi uma experiência muito bacana. O que recomendamos fazer? Nossa segunda parada foi aqui, no Imperial War Museum, fundado em 1917 e guarda milhares de artefatos, como veículos, aviões e muita história. Ficamos por volta de uma hora e meia. A entrada também é gratuita e este museu também aceita doações. E olha aí a GoldenEye. Inaugurada em 2000, é um dos pontos turísticos mais disputados da cidade. Aproveitamos e compramos o nosso ingresso online, hein? E depois de 15 minutos chegamos ao topo com esta vista privilegiada da cidade. Chegamos agora no Big Bang, inaugurado em 1832. e 59, possui 96 metros de altura. E aqui a abadia de Westminster, que é o local de coroação e sepultamento dos monarcas ingleses e britânicos. E se precisar, aqui estão informações da Embaixada do Brasil em Londres. E o que não é novidade para ninguém, é que a Piccadilly Circus é uma das zonas mais movimentadas da capital britânica. Música Posso te dizer que a loja da M&M's é muito legal, interativa e colorida. Vendendo doces, roupas, artigos de decoração e presentes da M&M's. Música Música E não menos divertida é a loja da LED. Eu pego aqui do outro lado, com várias peças muito bacanas e itens para as crianças, mas também para os adultos. Em Londres, encontramos várias culturas e algumas comunidades mais expressivas, como a Chinatown de Londres, que ficam em uma área entre a Leicester Square e a Piccadilly Circus e é formada por algumas lojas e muitos restaurantes chineses. E fechamos a primeira noite visitando um verdadeiro pub inglês, regado a muita cerveja e boas companhias. Começamos o nosso segundo dia visitando a loja incrível do Harry Potter na plataforma 9 3 quartos. Seguimos caminhando até chegar a Birdcage Walk, onde vimos a tradicional troca de guarda. Seguimos caminhando até o próximo dia. Seguimos caminhando até o próximo dia. Música Depois da troca de guarda, seguimos pelo parque tentando chegar perto do Palácio de Buckingham. Mas neste ponto foi onde a gente mais próximo conseguiu chegar, né? A vai em reforma aqui. Música Então seguimos pelo Green Park, que aliás é mais um dos belíssimos parques reais que existem ao redor do palácio. E fechamos almoçando aqui, na Taverna The Market, construída em 1808. Música Depois do almoço caminhamos pelo The Queen's Walk, que é um calçadão localizado na margem sul do rio Tamiza, aqui em Londres, até a Tower Bridge. Música Aqui chegamos na Tower Bridge, construída sobre o rio Tamiza, inaugurada em 1894. Atualmente é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Além de ser conhecida como uma das pontes mais famosas do mundo, está localizada ao lado da Torre de Londres, e a estação mais próxima é a Tower Hill. Música E essa é a Tower of London, um castelo histórico, localizado na margem norte do rio Tamiza, e foi fundado em 1066. Música Passamos aqui pelo Sky Garden, um prédio curvado, inaugurado em 2014. Não chegamos a subir, mas tem um mirante lá nos três últimos andares. E essa é a Teca Max, se você procura uma loja de roupas com preços mais baratos. Música E aqui a Catedral de São Paulo, considerada a quinta catedral construída neste mesmo lugar. Foi também nessa catedral que Charles se casou com a Lady Di em 1981. E a cúpula é a segunda maior do mundo, só sendo ultrapassada pela Basílica de São Pedro. Música E este foi o local onde ficamos por dois dias aqui em Londres. Aqui estão os dados. Música 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 Música